DJ Mandrake, 100% original Pera aí, pera aí, esse moleque ele tá muito avançado, muito avançado Já que o amor é uma droga, vou fazer o merda aí das drogas Aê, levanta o copo de bala pro alto Levanta a latinha de lança pro alto que vai começar Do nada eu avistei, ela no baile de favela Só piranha e gata com rosto de donzela Foi aí que me bateu, uma grande surpresa E quem vê cara, não vê safadeza E quem vê cara, ó, não vê safadeza E quem vê cara, ó, não vê safadeza Hoje o baile toma a rua, é sinal que hoje promete Eu salvo ela na maculha, ela me salva no boquete Eu salvo ela no lance, ela me salva no boquete Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Devolve minha latinha, assina onde tu apanha Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Devolve minha latinha, assina onde tu apanha Da quem balinha no meu corpo, ela pegou sem permissão Cinco minutos depois, cê já viu a situação Joga jogando A xereca pra cima, ela arrastando a xereca no chão Joga jogando A xereca pra cima, ela arrastando a xereca no chão Joga, joga, joga DJ Mandrake 100% original Do nada eu avistei, ela no baile de favela Só piranha gata com rosto de donzela Foi aí que me bateu, uma grande surpresa E quem vê cara, não vê safadeza e quem vê cara Não vê safadeza e quem vê cara Não vê safadeza, hoje o baile toma uva É sinal que hoje promete, eu salvo ela na maconha Ela me salva no meu prédio, eu salvo ela no lance Ela me salva no meu prédio Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Devolve minha latinha, se não hoje tu apanha Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Devolve minha latinha, se não hoje tu apanha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Ela pegou sem permissão Cinco minutos depois cê já viu a situação Joga jogando, jogando na xereca pra cima Ela arrastando a xereca no chão Jogando na xereca pra cima Ela arrastando a xereca no chão Obrigado.